Meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu fico muito contente de estar te recebendo aqui mais uma vez para mais um conteúdo. Desta vez eu vou deixar os créditos para o canal Palavra Viva. Eu não conhecia esse canal, sou bem sincero em falar. Não conhecia, mas depois que eu olhei e escrevi e até mesmo vi o conteúdo, é bênção de Deus. E eu gostaria que você entrasse no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo e conheça esse canal da forma que eu conheci. É uma bênção de Deus, que Deus abençoe o dono do canal, que Deus abençoe esse canal poderosamente. E eu trago alguns cortes aqui para que você venha analisar sobre quatro profecias. Isso mesmo, quatro profecias está para se cumprir. São profecias Apocalipse. E eu creio que tudo que está na Bíblia, o Senhor há de trazer aquilo que Ele deixou claro e relatado. E nós devemos estar em oração. Precisamos estar em oração porque tudo que está surgindo, acontecendo e rumores que possam surgir tais coisas, tudo está na Bíblia e eu trago aqui essas quatro profecias para que você venha analisar, ler na tua Bíblia, conferir. Se você não concorda, eu respeito perfeitamente. Mas deixa aqui comentários cristão, comentários de cristão educado, independente da sua denominação evangélica, independente da sua denominação, independente do seu credo religioso, independente de quem for. E eu quero que você analise porque nós precisamos orar. Precisamos orar porque cada dia que passa está mais perto, mais próximo à vinda do Senhor. Preste muito bem atenção nesse vídeo. Depois deixa o teu like, deixa o teu joia, deixa o seu comentário, compartilhe. A plataforma está muito difícil de entregar os nossos conteúdos e eu preciso que você venha nos abençoando, compartilhando e deixando o teu like, que vai nos ajudar muito e não custa nada para você. E entre aqui no link que eu vou deixar do canal Palavra Viva. É bênção de Deus. Você precisa de uma renda extra? Preste bem atenção onde vai estar este link. Vai estar no primeiro comentário fixado. Não na descrição, no primeiro comentário fixado, vai ter um link que você vai chamar a Hermana Garcia. Ela tem uma mentoria ótima e é um serviço listo, honesto e você ganha de R$100 a R$600 ao dia. Vai depender da sua disposição, do seu celular, da sua boa vontade e da sua internet. Se você entendeu, entre no primeiro comentário ali no link que vai estar fixado. Chame a Hermana Garcia e pergunte para ela como que funciona essa renda extra, complementar. E isso vai estar ajudando no teu orçamento, da sua casa, da sua família. Algumas pessoas têm visto que tem sido válido, então estão sendo abençoados. Se você não concordar também, você já tem um não. Procure o sim e aí você analisa, tá bom? Mas desde já, eu peço para que você venha ser um parceiro do nosso canal. Como o YouTube não está entregando os nossos conteúdos, se você sentir por Deus, venha ser um parceiro do meu ministério, plantando uma semente daquilo que Deus colocar no teu coração. É o que Deus colocar no teu coração, tá bom? Já temos algumas pessoas que uma vez por mês, elas todos os meses vai lá e planta uma semente no meu ministério. A chave Pix está passando aqui no rodapé do vídeo e vai estar na descrição deste vídeo. E eu tenho orado nos comprovantes saúde, multiplicação e prosperidade. A mesma bênção para mim, três vezes mais para você. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Se você puder, venha ser um semeador da boa semente. Bom, que Deus te abençoe. Fique com esse vídeo. Preste bem atenção no que Deus está falando, no que Deus alerta e nas quatro profecias. Já está aí. Preste bem atenção. Hoje vamos falar sobre quatro profecias bíblicas que estão prestes a se tornar realidade apocalipse. Você sabe o que são profecias bíblicas? São previsões feitas por Deus ou por seus mensageiros sobre eventos futuros que vão acontecer no mundo. Algumas dessas profecias já se cumpriram. Outras estão se cumprindo e outras ainda vão se cumprir. Vamos ver quais são essas quatro profecias que estão prestes a se tornar realidade apocalipse e o que elas significam para nós. A primeira profecia que vamos ver é a grande apostasia. A apostasia significa abandonar ou se afastar da fé em Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias muitas pessoas vão se desviar da verdade e seguir falsas doutrinas, falsos mestres e falsos cristos. Veja o que Jesus disse em Mateus 24, 10, 12. Nesse tempo, muitos são de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Essa profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. Basta ver a quantidade de igrejas, seitas e religiões que existem hoje, cada uma ensinando coisas diferentes e contraditórias. Muitas pessoas estão confusas, enganadas e perdidas, sem saber em quem ou no que acreditar. Muitas pessoas também estão se afastando de Deus por causa do pecado, da incredulidade, do amor ao mundo, do prazer, da violência, da corrupção, da opressão e da injustiça. Essa é a grande apostasia que a Bíblia profetizou. A segunda profecia que vamos ver é o surgimento do anticristo. Anticristo significa aquele que é contra Cristo ou que se coloca no lugar de Cristo. A Bíblia diz que nos últimos dias vai aparecer um líder mundial que vai enganar as nações com seus sinais, prodígios e discursos. Ele vai se opor a Deus, blasfemar contra Ele, perseguir os cristãos e exigir adoração. Ele vai se aliar ao falso profeta, que vai fazer com que as pessoas recebam a marca da besta, que é o número 666, na mão direita ou na testa, para poderem comprar ou vender. Veja o que a Bíblia diz em Apocalipse 13, 1 e 8. Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres dez diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir quarenta e dois meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Essa profecia ainda não se cumpriu, mas está prestes a se cumprir. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que o anticristo já está no mundo, mas ainda não se revelou. Eles também acreditam que ele vai surgir depois de um grande conflito mundial, que vai causar caos, medo e desespero nas pessoas. Ele vai se apresentar como um salvador, um pacificador, um líder carismático e benevolente. Mas, na verdade, ele será um tirano, um opressor, um mentiroso e um inimigo de Deus. A terceira profecia que vamos ver é a grande tribulação. Tribulação significa aflição, sofrimento, angústia, perseguição. A Bíblia diz que depois que o anticristo se revelar, ele vai desencadear uma série de juízos de Deus sobre a terra, que vão causar grandes catástrofes naturais. Guerras, fome, doenças, morte e terror. Esses juízos estão descritos nos livros de Daniel, Mateus e Apocalipse, e são chamados de selos, trombetas e taças da ira de Deus. Veja o que Jesus disse em Mateus 24, 21, 22. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados. Ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Essa profecia ainda não se cumpriu, mas está prestes a se cumprir. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que a grande tribulação vai durar sete anos, sendo que a segunda metade será mais intensa e terrível do que a primeira. Eles também acreditam que antes da grande tribulação começar, Deus vai arrebatar a sua igreja, ou seja, vai tirar da terra todos os que creram em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, para que eles não passem por esse tempo de horror e angústia. A quarta e última profecia que vamos ver é a segunda vinda de Jesus Cristo. A Bíblia diz que depois da grande tribulação, Jesus Cristo vai voltar à terra com poder e glória, acompanhado dos seus anjos e dos seus santos. Ele vai derrotar o anticristo, o falso profeta e o dragão, que é o diabo, e vai estabelecer o seu reino de paz, justiça e amor sobre a terra. Ele vai julgar as nações, os vivos e os mortos, e vai recompensar os fiéis e condenar os ímpios. Ele vai criar novos céus e nova terra, onde não haverá mais pecado, dor, tristeza, morte nem maldição. Veja o que a Bíblia diz em Apocalipse 19, 11 e 16. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa profecia ainda não se cumpriu, mas está prestes a se cumprir. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que a segunda vinda de Jesus Cristo vai acontecer logo depois da Batalha do Armagedom, que é a guerra final, entre as forças do bem e do mal, que vai envolver todas as nações da Terra. Eles também acreditam que a segunda vinda de Jesus Cristo vai ser visível, gloriosa e triunfante, e que todos os olhos o verão, inclusive os que o traspassaram. Essas são as quatro profecias bíblicas que estão prestes a se tornar realidade Apocalipse. Elas nos mostram que Deus tem um plano para a história da humanidade e que Ele vai cumprir todas as Suas promessas. Elas também nos mostram que o tempo está se esgotando e que precisamos estar preparados para o dia do Senhor, como podemos nos preparar. A Bíblia nos ensina que devemos crer em Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, arrepender-nos dos nossos pecados, obedecer aos Seus mandamentos, amar a Deus e ao próximo, vigiar e orar, anunciar o Evangelho, perseverar na fé e esperar a Sua vinda. Se você ainda não fez isso, eu te convido a fazer agora mesmo, pois não sabemos quando Ele voltará. Se você já fez isso, eu te parabenizo e te encorajo a continuar firme e fiel até o fim. Quem é o anticristo e qual é a sua marca? O anticristo é o líder mundial que vai se opor a Deus e a Seu povo nos últimos dias. Ele vai se apresentar como um salvador, um pacificador, um líder carismático e benevolente, mas na verdade ele será um tirano, um opressor, um mentiroso e um inimigo de Deus. Ele vai se aliar ao falso profeta, que vai fazer com que as pessoas recebam a marca da besta, que é o número 666, na mão direita ou na testa, para poderem comprar ou vender. A marca da besta é um sinal de lealdade e adoração à besta, que vai tentar roubar toda a adoração que só Jesus merece. Quem receber a marca da besta vai se condenar eternamente, pois estará rejeitando a Cristo e aceitando o anticristo. Quem não receber a marca da besta vai sofrer perseguição e morte, mas será salvo por Cristo e reinará com Ele. A Bíblia não revela exatamente como será a marca da besta, mas dá algumas pistas. Ela diz que o número da besta é 666, que é o número do homem, pois o homem foi criado no sexto dia. Esse número representa a imperfeição e a rebelião do homem contra Deus, que é perfeito e santo. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que o número 666 pode ser uma forma de identificar o nome do anticristo, usando um sistema de código chamado gematria, que atribui um valor numérico a cada letra de um alfabeto. Assim, somando os valores das letras do nome do anticristo, chegaria-se ao resultado 666. Outros estudiosos da Bíblia acreditam que o número 666 pode ser uma forma de simbolizar o sistema político, econômico e religioso do anticristo, que vai dominar o mundo inteiro. Assim, o número 666 representaria a trindade satânica formada pelo dragão, que é o diabo, pela besta, que é o anticristo, e pelo falso profeta, que é o seu aliado. A Bíblia também diz que a marca da besta será colocada sobre a mão direita ou sobre a fronte. Isso pode ter um significado simbólico ou literal. Simbolicamente, a mão direita representa a ação, a obra, o poder, a autoridade, a obediência. A fronte representa a mente, o pensamento, a razão, a inteligência, a crença. Assim, a marca da besta significaria que as pessoas que a receberem vão entregar suas ações e seus pensamentos ao anticristo, fazendo a sua vontade e seguindo a sua doutrina. Literalmente, a mão direita e a fronte podem ser os locais onde a marca da besta será implantada ou tatuada, usando alguma tecnologia avançada, como um chip, um código de barras, um QR Code, um símbolo ou uma inscrição. Assim, a marca da besta seria um meio de controle e de rastreamento das pessoas que a receberem, impedindo-as de comprar ou vender sem a sua autorização. Seja qual for a forma da marca da besta, o que importa é o seu significado. A marca da besta é a manifestação da rebelião do homem contra Deus e da adoração do homem ao anticristo. A marca da besta é a negação de Cristo e da sua obra de salvação. A marca da besta é a escolha do destino eterno de cada pessoa, vida ou morte, céu ou inferno, Deus ou diabo. Portanto, devemos estar atentos aos sinais dos tempos e não nos deixarmos enganar pelo anticristo e pela sua marca. Devemos permanecer fiéis a Cristo e a sua palavra, pois Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Devemos confiar na sua promessa de que Ele voltará para nos buscar e nos levar para o seu reino de glória. Devemos esperar com paciência e esperança a sua segunda vinda, que será visível, gloriosa e triunfante. Devemos estar preparados para o dia do Senhor, que será o dia da sua vitória sobre o anticristo, o falso profeta e o dragão, e o dia da nossa libertação, ressurreição e recompensa. Amém. Jesus disse, Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Mateus 24, 6, 7. Esse sinal indica a instabilidade e a violência que marcarão a história humana nos últimos dias. Conflitos que colocam reino contra reino e nação contra nação têm sido vistos ao longo dos séculos em todas as partes do mundo, mas nunca tantos aconteceram ao mesmo tempo e com tanta intensidade. Basta ver a situação atual do mundo, onde há guerras civis, ataques terroristas, ameaças nucleares, disputas territoriais, crises humanitárias e tensões diplomáticas. Essas guerras e rumores de guerras são um lembrete de que vivemos em um mundo caído, dominado pelo pecado, pelo mal e pelo diabo. Mas também são um alerta de que precisamos estar atentos e prontos para a vinda de Jesus que trará a paz definitiva e a justiça eterna. Eles envolvem calamidades naturais, como terremotos, vulcões, maremotos, furacões, incêndios, pragas, doenças, fome e morte. Eles também envolvem calamidades sobrenaturais, como sinais no sol, na lua e nas estrelas, anjos que tocam trombetas, meteoros que caem do céu, demônios que saem do abismo e a escuridão que cobre a terra. Essas coisas espantosas são um aviso de que Deus não tolera o pecado, o mal e a iniquidade, mas também são um convite ao arrependimento, à fé e à salvação em Cristo, que é o único que pode nos livrar da ira vindoura. O que é o arrebatamento e quem vai participar dele? O arrebatamento é o evento em que todos os verdadeiros cristãos serão, repentinamente, levados para os céus, no reino celestial. Assim como os crentes vivos que forem arrebatados, os que já morreram ressuscitarão e se juntarão aos demais no paraíso. Esse será o momento em que Jesus voltará para buscar os seus escolhidos, que são aqueles que creram nele como seu Salvador e Senhor. Veja o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Quando será o arrebatamento e o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia não revela exatamente quando será o arrebatamento, mas afirma que ocorrerá nos últimos tempos, quando Jesus voltar para buscar os salvos. João 14, 2, 3. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas devemos estar sempre atentos e preparados, pois será como um ladrão na noite, que vem sem avisar. 1 Tessalonicenses 5, 2. Há muitas teorias sobre se o arrebatamento acontecerá antes, durante ou depois da grande tribulação, que é o período de sofrimento e angústia que antecederá a segunda vinda de Cristo. Mas o mais importante não é saber o tempo exato, mas sim estar pronto para encontrar o Senhor, seja qual for o momento. Para isso, devemos crer em Jesus, arrepender-nos dos nossos pecados, obedecer aos seus mandamentos, amar a Deus e ao próximo, vigiar e orar, anunciar o Evangelho, perseverar na fé e esperar a sua vinda. Quem fizer isso, será arrebatado e receberá a coroa da vida. Tiago 1, 12. Você sabe o que é o milênio e o que vai acontecer nele? O milênio é um período de mil anos que se seguirá a segunda vinda de Jesus Cristo. A palavra milênio vem do latim mile, que significa mil, e anos, que significa ano. A Bíblia menciona o milênio em Apocalipse 20, onde lemos que um anjo descerá do céu com uma chave e uma corrente e prenderá Satanás no abismo por mil anos. Durante esse tempo, os santos que foram fiéis a Deus e ressuscitaram na primeira ressurreição, reinarão com Cristo na terra. Os ímpios, porém, permanecerão mortos até o fim dos mil anos, quando haverá a segunda ressurreição e o juízo final. Mas como será o milênio? Como será a vida na terra durante esse período? A Bíblia nos dá algumas pistas sobre as características do milênio, que podemos resumir em quatro pontos principais. O milênio será uma época de paz e justiça. A Bíblia diz que Cristo reinará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que as nações se submeterão à sua autoridade. Não haverá mais guerras, violência, opressão, nem injustiça. As armas serão transformadas em instrumentos de trabalho, e as pessoas aprenderão a viver em harmonia e amor. Isaías 2, 2, 4, 11, 1, 9. Miquéias 4, 1, 4. Apocalipse 19, 11, 16. O milênio será uma época de restauração e bênção. A Bíblia diz que Deus cumprirá as promessas que fez a Israel e a toda a humanidade. A terra será renovada e recuperará a sua beleza original antes do pecado. Haverá abundância de alimentos, saúde, alegria e longevidade. Os animais serão mansos e conviverão pacificamente com os seres humanos. Os filhos de Deus serão herdeiros de todas as coisas. Gênesis 12, 1, 3. 13, 14, 17. Deuteronômio 30, 1, 10. Isaías 35, 65, 17, 25. Romanos 8, 18, 23. Apocalipse 21, 1, 5. O milênio será uma época de adoração e serviço. A Bíblia diz que os santos que reinarão com Cristo serão sacerdotes de Deus e que terão acesso à sua presença e à sua glória. Eles louvarão a Deus, aprenderão a sua vontade e ensinarão as nações a obedecer aos seus mandamentos. Eles também participarão do julgamento dos ímpios, que serão condenados de acordo com as suas obras. Apocalipse 1, 6. 5, 9, 10. 20, 4, 6. 22, 3, 5. 1 Coríntios 6, 2, 3. O milênio será uma época de preparação e esperança. A Bíblia diz que o milênio não será o fim da história, mas uma etapa para o cumprimento do plano de Deus. No final dos mil anos, Satanás será solto por um pouco de tempo e tentará enganar as nações para se rebelarem contra Deus. Mas ele será derrotado pelo fogo que descerá do céu e lançado no lago de fogo, onde também serão lançados a besta, o falso profeta e todos os ímpios. Então, Deus criará novos céus e nova terra, onde habitará a justiça e onde os salvos viverão eternamente com Deus. Apocalipse 20, 7 e 15. 21, 8. 2 Pedro 3, 10, 13. Como você pode ver, o milênio será um tempo maravilhoso, mas também um tempo de decisão. Você quer fazer parte desse reino? Você quer estar ao lado de Jesus ou contra Ele? A escolha é sua e depende da sua fé e obediência. Se você quer se preparar para o milênio, aceite a Jesus como seu Salvador e Senhor. Arrependa-se dos seus pecados e siga os seus ensinamentos. Ele prometeu voltar para buscar os seus fiéis e você pode ser um deles. Ore comigo agora. Pai Celestial, nós te agradecemos por nos revelares o teu plano para o futuro e por nos dares a esperança do milênio onde viveremos contigo em paz e justiça. Nós te louvamos por nos amares tanto que enviaste o teu filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados e para ressuscitar para nos dar a vida eterna. Senhor, nós reconhecemos que estamos vivendo nos últimos dias e que o tempo está se cumprindo. Nós sabemos que em breve veremos a tua glória e que estarás conosco para sempre. Mas nós também sabemos que há muitas tentações, provações e enganos neste mundo que querem nos afastar de ti e nos fazer perder a fé. Por isso, nós te pedimos que nos fortaleças com o teu Espírito Santo, que nos guies com a tua palavra e que nos protejas com o teu poder. Ajuda-nos a permanecer fiéis a ti, a obedecer aos teus mandamentos e a testemunhar do teu amor. Ajuda-nos a resistir ao mal, a vencer o pecado e a preparar-nos para o teu retorno. Aí nós te entregamos as nossas vidas e confiamos na tua promessa. Nós te amamos e te adoramos. Em nome de Jesus, amém. Espero que esta oração tenha sido útil para você. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no nosso canal. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Muito bem, meus irmãos, que Deus vos abençoe. Deus vos abençoe poderosamente. Muito obrigado por você ser o nosso inscrito e também aqueles que vão se inscrever no nosso canal. Não deixe de deixar o teu like, o teu joia, que é muito importante, preciso da sua ajuda. Se você não concordou, também pode colocar aqui nos comentários, comentários educado, cristão, vão ser válidos também. Pode deixar o teu like, o teu dislike, da forma que você achar melhor. Mas compartilhe e interaja aqui com o canal. Preciso do seu apoio. Venha ser um semeador da boa semente no meu ministério. Aquilo que Deus tocar no teu coração, Deus vai prosperar na sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Me siga no Instagram, Olavo Amaral e até o próximo vídeo. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sei aqui,